Esse sapatinho ele é todo em couro, ele tem um salto super confortável, ele tem esse detalhe maravilhoso atrás, a sola dele é toda emborrachada e tem esse dual comfort que é maravilhoso para quem tem fácil de plantar. Esse sapato ele calça muito bem o pé, vou mostrar para vocês como ele vai ficar. Esse modelo a gente já tem disponível dele na nossa loja física e virtual.